Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é Análise Day Trade. Hoje, uma segunda-feira com poucas notícias, então mercados mais lateralizados. Mini índice, bem lateral, com pouquíssima movimentação. Pra quem assistiu a live de sexta-feira, hoje conseguiu praticar no simulador o bate-fora, bate-dentro. Já o dólar na parte da manhã, também lateral, mas a partir das 11h30, 11h40, deu uma movimentação de 40 pontos. Uma boa tendência pra pegar operações por pullback e também por cruzamento de médias. E na dica de hoje, vamos trabalhar com uma ferramenta que vai te ajudar na leitura do gráfico, pra identificar se o mercado tá lateral ou se tá em tendência. E pra ver se essa tendência tem força ou não. Muita gente tá começando a jornada, ainda tem dificuldade de ler o gráfico pra saber se... Ah, Massuda, como que eu vou saber se o mercado tá em tendência ou se o mercado tá lateral? Então essa ferramenta vai te ajudar bastante. E eu começo o lado de hoje reforçando o convite. Hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto, às 8h da noite, começa a primeira aula da semana, meu primeiro day trade. Um curso de 3 dias gratuito e ao vivo comigo. Corre lá que tem vaga ainda aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link de descrição. Corre lá! 8h espero você! Estamos aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Depois de uma semana agitada e uma subida de 4 dias ali, hoje o preço ficou mais lateralizado. Na parte da manhã, ele até deu uma subida aqui de 400, depois ele veio aqui subir até uns 800 pontos. Aí voltou pra VWAP, mas ficou bem grudada nessa linha preta que é a VWAP, que é o preço médio do dia, ponderado por volume financeiro. Que é a linha mais importante do seu gráfico. E quando o preço, o gráfico, tá grudado nessa linha preta, quer dizer que o preço tá lateral. Então hoje, pra quem gosta de operar tendência como eu, né? Operar pullbacks e operar cruzamentos. Teve pouquíssimas oportunidades, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na métrica do dia, essa foi a movimentação mais importante, ó. Da mínima pra máxima, o preço só andou 900 pontos. Lembrando que o índice anda normalmente de 2.000 a 2.500 pontos. Esse ano, de 2024, tá andando menos, tá andando entre 1.600. Hoje, com 900 pontos, tá bem lateral, com pouquíssimas oportunidades. E você percebe que no gráfico de 5 minutos, um excesso de pavio o dia todo. Quando tem pavio no gráfico, assim, quer dizer que o gráfico tá meio agressivo. Já tá lateral, já tá perigoso. Ainda mais com muito pavio, torna-se o gráfico mais perigoso pra não operar. Vamos dar uma olhada aqui se teve alguma entrada por cruzamento de média. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. No cruzamento de média dos 5 minutos, olha o cenário. Mercado lateral, ele fica assim, ó. Cruza venda, cruza compra. Cruza venda, cruza compra. E tá cruzando venda agora. Mas nenhuma dessas cruzadas deu pra pegar, é, deu pra entrar. Porque, ó, quando cruzou venda, ele, a entrada seria mais ou menos por aqui, ó. E o preço já voltou. Quem entrou antes, foi estopado. Mesma coisa nessa compra. Teve um cruzamento de compra antes da VWAP, não se entra. Depois que, depois que rompeu, rompeu no pavio, não dando segurança. Quem arriscou, também tomou o stop na volta. Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui. Então, ele cruzava, descruzava. Não se opera cruzamento de médias quando o mercado tá lateralizado, né. Nem tempos gráficos menores, ó, gráfico de dois minutos. Mesma coisa, né. Quando cruzou, você mal entrou, ele já voltou e destopou na sua cara. Então, não se opera cruzamento de médias nesse cenário. Pro back também, não dá pra operar, porque o mercado tava muito parado, né. Nessa movimentação aqui, ó, no meio da manhã, ele tava dando só 400 pontos. Tá, então, muito baixo. Não teve nem força de chegar nas bandas. Agora, quem assistiu a aula de sexta-feira passada, a live que eu fiz, né. Onde eu ensinei pro trade iniciante, pra ele praticar no simulador, o setup clássico de bate fora, bate dentro. Aí, pro dia de hoje, funcionou super bem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o gráfico de dois minutos aqui, ó. Deixa eu mudar pra dois minutos, tá. Deixa eu montar aqui, ó. Gráfico de dois minutos. Vamos colocar aqui o indicador, ó. Indicadores. Vamos colocar o indicador chamado bandas de Bollinger, né. A gente colocou bandas de Bollinger, e olha aqui, ó. Quem operou o bate fora, bate dentro, ó. Deu essa entrada aqui, ó, tá. Às 11 horas da manhã. Na parte da manhã, ele tava tão preguiçoso que nem chegou a bater fora, só no pavio, tá. Então, foi bem complicado de operar aqui, ó. Então, teve essa entrada que demorou também, mas deu pra usar a viagem como saída. Aqui também, ó. Deu outra entrada também, mas demorou demais também. Falar a verdade, hoje nem no bate fora, bate dentro deu entrada. Só se você entrou a seco aqui nas bandas pra pegar essa voltinha à média móvel, tá. Mas lembrando que essa operação é uma estratégia mais perigosa, mais agressiva, tá. E a chance de o preço reverter a qualquer momento e te estopar é gigantesco. E na dica de hoje, vamos trabalhar com uma ferramenta que vai te ajudar na leitura do gráfico. Muita gente ainda tem dificuldade de identificar se o mercado hoje tá lateral, ou se tá em tendência, e se aquela tendência é forte ou é fraca, né. Então, primeira ferramenta, VWAP Bands, né, como eu falei hoje no começo da aula, se o preço tá grudado aqui na banda, mercado lateral. Pra mim, o mercado em tendência, ele tem que chegar aqui na segunda ou terceira banda de cima ou de baixo. Então, já com as VWAP Bands, te ajuda bastante. Mas vamos colocar mais um indicador pra ajudar na leitura se o mercado tá lateral, né, ou se o mercado tá em tendência. E se essa tendência tem força ou não, tá. O indicador se chama ADX, DEI mais, DEI menos. Vem aqui, ó, indicadores. Vem aqui, ó, em mais indicadores. Digita aqui, ó, ADX, tá. ADX, ele tem uma versão só com ADX e a versão com DEI mais, DEI menos. Vamos pegar essa mais completa com ADI mais, DEI menos, tá. Então, aqui, ó, eu selecionei esse indicador e eu não consigo colocar no gráfico, somente fora do gráfico numa nova janela. Vamos colocar aqui numa nova janela e dar OK. Pronto. É esse indicador aqui embaixo. Vamos configurar primeiro aqui, ó. Tá, primeiro vamos configurar... Deixa eu tirar essas linhas que eu já estava testando aqui, ó. Deixa eu configurar, então, primeiro eu vou selecionar essas linhas azuis aqui, aqui, ó, tá. Vem aqui em propriedades e aqui, ó, o parâmetro é a média de 14 e aqui em aparência é onde eu consigo configurar as cores da linha DEI mais e DEI menos, tá. A linha DEI mais eu vou selecionar na cor verde, que vai mostrar tendência de alta. Verde, tendência de alta. E o DEI menos eu vou deixar na cor vermelha, pra mostrar tendência de baixa. Então, eu só mudei as cores de verde e o DEI menos na cor vermelha. Aqui em parâmetros eu mantive período 14. Aplicar, OK. Pronto. Então, assim, ó. Eu até vou tirar aqui... Essa DX, não sei se consigo... Não, não dá pra deixar invisível. Mas vamos lá, então. Então, deixa eu colocar o gráfico, o nosso gráfico aqui, tá. Então, é o seguinte, ó. Essa linha... Vamos só focar, então. Deixa eu mudar, então, já essa linha aqui do ADX. Essa azul aqui é o ADX. Eu vou mudar também a cor dela aqui, ó. Aqui também ele trabalha com período 14 e uma média 9. E aqui em aparência, tá. Eu vou pegar aqui, ó, a cor... Vamos deixar aqui numa cor preta, pra destacar bastante. Espessura 3, vou deixar ela tracejada, pra ficar bem diferenciada, tá. Então, assim, ó. A linha verde, agora, é o dei mais. A linha vermelha é o dei menos. E a linha preta pontilhada é o ADX. Primeiro, vamos ver as linhas dei mais, dei menos, que mostra a tendência do preço. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Como o dia hoje tá super lateralizado, o que você tá percebendo aqui, ó? Que a linha verde e vermelha, toda hora... Está muito juntinha uma da outra, ó, tá vendo? Uma juntinha... Muito juntinha uma da outra. E elas ficam cruzando, descruzando toda hora. Quer dizer o quê? Que o mercado está lateral. Então, simplesmente, só ver aqui, eu já tô vendo que o mercado hoje tá lateral, porque tanto a dei mais, dei menos, estão muito próximas uma da outra. E tão cruzando, descruzando toda hora. Deixa eu pegar o exemplo de sexta-feira, que o preço fez uma tendência de alta aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui, ó. Na sexta-feira, o preço fez essa disparada aqui, que foi às 11 horas, e essa segunda, que foi aqui, às 2 da tarde. Ó, vamos dar uma olhada aqui agora. Então, aqui fica mais visível. Você percebe que a linha verde agora tá bem pra cima da linha vermelha. Então, nesse momento aqui, ó, ele mostra que esse... Essa subida aqui é uma tendência de alta, tá? Então, porque o verde está pra cima do vermelho, e você percebe que agora estão bem distantes. Aqui, mesma coisa, ó. O verde pra cima do vermelho mostra tendência de alta. E nesse momento aqui, ó, bem aqui no meio, aqui agora, ó. Você percebe aqui que as linhas ficaram bem grudadas, a verde e vermelha, e estão cruzando, descruzando. Quer dizer, foi nesse momento que o preço ficou lateralizado, que ele ficou mais, né? Então, ele mostra as linhas mais próximas. Mesma coisa aqui, ó. Quando o preço ficou lateralizado, você percebe já que também, né, o dei mais, dei menos, ficam lá bem grudados e bem bagunçados. Deixa eu mostrar uma tendência de baixa aqui, ó. Deixa eu ver uma tendência... Aqui, ó. Deixa eu pegar uma tendência de baixa. Não. Aqui também não. Aqui, ó. Essa queda que foi aqui no dia 2 de agosto, ó. Esta queda que teve aqui, você percebe o quê? Agora, a linha vermelha está para cima da verde. Então, se a vermelha está para cima da verde, tendência de baixa, né? Então, você percebe que aqui elas estão em tendência de baixa. Então, o preço, ó. Você percebe que o preço subiu e desceu. Na subida, o verde ficou para cima e na caída, o verde ficou para baixo. Da vermelha, indicando tendência de baixa, tá? E quando o preço agora aqui, ó, ficou bem lateralizado, você percebe de novo, né? O dei mais, dei menos, o verde e vermelho, bem grudado uma do outro e cruzando, descruzando toda hora, tá? Então, com o dei mais, dei menos, eu estou vendo a tendência do preço. Agora, vamos ver a força dessa tendência, tá? Então, aqui, ó. Você percebe que o ADX trabalha de zero, né? Aqui ele foi até a região do 100 aqui, tá? De zero. Fala na verdade, ele tem bem mais para cima aqui, tá? Mas, aqui, ó, a gente vai traçar uma linha manualmente mesmo, usando essa ferramenta na região do 20, né? Na região do 20. E também, podemos colocar aqui uma... Eu coloco também na região do 25, mas vamos colocar só no 20 aqui, ó, e no 50, tá? Na região do 50. Quer dizer o quê, tá? Assim, ó. Se essa linha pontilhada estiver para baixo da região do 20, quer dizer que o mercado não é que está em tendência de baixo. Se essa linha pontilhada, que é a linha do ADX, estiver para baixo dessa linha, região do 20, mostra que o mercado não tem tendência, que está fraco. Quer dizer, mercado lateral, ok? Agora, quando essa linha pontilhada passar da região do 20, melhor, passar da região do 25, inicia uma tendência com força. E se chegar na região do 50, aí sim é uma tendência de muita força. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na sexta-feira, quando ele fez essa subida aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Trazer mais para baixo. Vamos pegar, então, essa subida aqui, ó. Então, nessa subida que teve aqui, ó, as duas horas da tarde, que foi até a terceira banda, aqui eu estou vendo o quê? A linha verde para cima da vermelha. E olha onde está o ADX agora. Olha onde está a preta pontilhada. Com muita força para cima. Chegou lá no 72. Quer dizer, a partir dos 50 já era uma tendência de força. Então, o ADX, ele mostra a força da tendência. Ele não mostra a posição, se é de alta ou de baixa. Ele só mostra a força. O que mostra a posição é o D mais, D menos, o verde e vermelho. Então, aqui eu estou vendo uma tendência de alta, porque o verde está para cima do vermelho. E como o pontilhado está muito acima da região do 50, mostra uma força da tendência. Mesma coisa nessa outra subida aqui, ó. Também, força da tendência. Vamos pegar aquele outro dia aqui também, ó. Essa subida aqui também, ó. Teve essa subida aqui também, ó. Vamos marcar essa subida aqui. Mesma coisa, ó. Verde para cima da vermelha. E olha onde está o ADX. Lá para cima. Quando o mercado está lateral, olha onde está o ADX. Para baixo da região do 20. Quando o mercado está lateral, ó. Mercado lateral aqui, ó. Posso até traçar o retângulo aqui, ó. Mercado lateral aqui, ó. Olha onde está o ADX. Para baixo da região do 20. Indicando que está sem força nessa subida. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Mercado lateral. ADX para baixo do 20. E o verde e vermelho embaralhado. Vamos pegar aquela, ó. Essa movimentação aqui, ó. Tendência forte de alta e de baixa, né, ó. Por isso está subindo. Verde para cima da vermelha, né. E aqui mostra que o ADX estava mostrando força. E quando reverteu, mudou o verde para baixo do vermelho. E também mostra que uma tendência, né. Que essa caída, essa caída foi forte aqui também, tá. Então, o ADX mostra força. E o verde e vermelho mostra se é de alta ou se é de baixo. Ok? Então, essa ferramenta ajuda bastante ali para quem tem dificuldade de identificar se aquela subidinha tem força ou não tem força. Agora, com o ADX você consegue ver se tem força ou não tem força. Deixa eu reforçar o convite, hein. Hoje, às 8 horas, começa a semana meu primeiro day trade. E hoje é aula 1. Às 8 horas. Se você não está inscrito ainda e não recebeu o link para acessar a aula de hoje, corre aqui na descrição do vídeo para garantir a sua vaga. Hoje, às 8 horas, ao vivo comigo, a primeira aula da semana meu primeiro day trade. Um curso gratuito e completo para quem quer começar a jornada de day trade, ok? Vamos lá, então. Estou aqui no mini dólar dos 5 minutos. Mesma coisa. A parte da manhã é um preço bem lateralizado aqui. Você vê que ele já amanheceu com uma queda aqui de 22 pontos, mas depois ficou zigue-zagueando. Teve um movimento que veio até a primeira banda de 30 pontos, depois subiu de novo, mas ficou bem lateral. Somente a partir das 11h30 começou uma tendência melhor, uma subida de 40 pontos e depois voltou para a VWAP. Um pouquinho mais demorado, mas voltou para a VWAP. E agora subindo novamente, tá? Então, se o dólar foi um pouquinho melhor de operar, porque pelo menos ele deu essa subidinha aqui de 44 pontos aqui, ó. Vamos dar uma olhada no ADX aqui, ó. Olha, bem nessa hora dessa tendência aqui, ó. Vamos aproveitar aqui agora, ó. Bem nessa subida, o que eu estou vendo? Linha verde para cima da vermelha e a pontilhada começando a mostrar força, passando da região do 20. Mas, ó, você vê que a tendência não foi tão forte, porque nem chegou ali na região do 50, ok? Então, me ajuda bastante. E quando está aqui, ó, as duas verde e vermelha grudadas e cruzando, cruzando, trocando toda hora de cor. E a ADX despencou lá para baixo da 20, quer dizer, não tem tendência, né? Então, ele mostra que a tendência está fraca e aqui também confirma a lateralização do preço nessa parte do dólar aqui, ok? Vamos dar uma olhada aqui no cruzamento do dólar, então. Vamos pegar o cruzamento de médias nos 5 minutos, tá? Ele cruzou, descruzou, mas a melhor entrada foi aqui, ó, ao meio-dia, quando ele cruzou. Espera romper aqui, ó, para entrar comprado aqui. E aí, trouxe a operação aqui. Opa, deixa eu trazer, pegar aqui, ó. Tirei o dólar aqui, ó. Vamos colocar aqui o stop estratégia louca do dólar. Então, entraria mais ou menos por aqui, ó, no rompimento desse candle. Stop loss para baixo aqui. Stop gain até a primeira banda, R$125, que esticou um pouquinho mais lá no pavio. Pegou 260 pela. Na volta, ele demorou demais para voltar. Ainda conseguiu pegar uma movimentação aqui de 5 pontos. E agora também, deu o cruzamento de como, mas não deu gatilho, né? Esse foi o problema, não deu gatilho de entrada, tá? Vamos pegar o 2 minutos, está um pouquinho melhor no cruzamento de médias aqui, ó. Aqui no 2, ainda deu essa entrada aqui, ó. Deu essa entrada aqui de 10 pontos na parte da manhã. A volta foi muito próxima que o developer não deu para entrar e quem arriscou acabou passando calor aqui, tá? Mesma coisa, a melhor entrada foi essa aqui depois que rompeu ou entrou por pullback aqui e pegou essa movimentação de 30 pontos, tá? E também, ó, na volta, no 2, não foi legal de operar também hoje o dólar, né? Melhor que o índice, se movimentou um pouquinho mais, mas também, o melhor horário foi essa subida do meio-dia, tá? Que conseguiu ali no DX essa força da tendência. Vamos dar uma olhada aqui agora também no pullback, se foi um pouquinho melhor, arranca o 3R. Vamos pegar aqui o nosso ondas de choque. Deixa eu pegar aqui. Aqui está a nossa onda de choque. Olha aqui, ó. Na parte da manhã, naquela quedinha, até deu algumas entradas, mas a melhor mesmo movimentação foi essa aqui, ó. Começou a partir aqui das 11h40, foi subindo. Primeira entrada por pullback linda aqui, ó, né? Pegou essa primeira entrada por pullback aqui, ó. Stop loss sempre abaixo da média 66. E trouxe aqui, ó, até a primeira banda pegou R$100. Aí conseguiu pegar uma segunda entrada aqui, ó, usando a própria VWAP como gatilho de entrada. Pegou mais R$85. R$75, uma terceira entrada aqui entrando por pullback também, né? Pegando ali mais R$75. E uma última entrada antes de ser estopado aqui. E depois que foi na ganância, já estava vendo uma fraqueza na subida. Mas quem comprou de novo tomou no stop. E depois aqui, ó, na volta agora, né? Essa primeira entrada tomou no stop agora, mas conseguiu pegar mais duas aqui, ó. Essas melhores aqui conseguiram pegar saindo na VWAP, porque a VWAP é a região mais importante de suporte. E aí, trade, gostou da aula de hoje? Então, se você não é inscrito, antes se inscreve no canal para não perder. Todos os dias temos vídeos de análise da e-trade e vídeos de conteúdos ali, ok? Agradeço o vídeo de domingo aqui, o cruzamento avançado. A audiência foi maravilhosa. Obrigado mesmo pela audiência, certo? E se você gostou desse vídeo, dá aquela baita curtida para ajudar o Japa aqui, ok? É o jeito mais simples de você me ajudar, é curtir o vídeo. Outro jeito, tem um botão aqui embaixo, seja um membro. E a partir de 4h99, você pode ser membro do canal. Aí você tem vantagem de ter vídeos exclusivos, tá? E nas lives tem sala VIP, certo? E também ajuda aqui a gente. Curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário. E, ó, hoje às 8h, começa a primeira aula da semana, meu primeiro day trade. Imperdível, ok? Espero você lá. Se não se inscreveu, corre lá, ainda dá tempo. Um grande abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho